Olá, galera, eu sou a Deise Courel. Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Flávia. Olá, pessoal, eu me chamo Gabriele. Alô, galera de Pia, meu nome é Jéssica. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline. Olá, galera, eu sou a Lívia. Oi, gente, meu nome é Luana Jossic. Oiê, meu nome é Michelle Araújo. Olá, eu sou Nayara Mesquita. Olá, pessoal, eu sou a Rebeca Humphrey. Oi, gente, me chamo Yasmin. A votação pra Rainha do Limeira Rodeio Music já começou no elimeira.com.br. Esse ano, num novo formato, pra combinar com a nova festa, né, Japão? Dejo convite aí pro pessoal escolher a favorita pra Rainha e também pras princesas. É isso aí, dia 10 de fevereiro, tem o Baile da Rainha no Gran São João com Mato Grosso e Matias. E nós vamos escolher a Rainha, a Primeira Princesa e a Segunda Princesa. E você participa, a votação é pelo site elimeira.com.br, o nosso portal. Você faz o cadastro, clica no ícone Rainha do Limeira Rodeio Music e vota na sua candidata preferida. O Limeira Rodeio Music acontece em março, saindo de setembro, que tradicionalmente a Festa do Peão, o Rodeio de Limeira e agora o Limeira Rodeio Music, acontecia em setembro, veio pra março, se transformando no primeiro grande rodeio dos circuitos do rodeio brasileiro. Então, faça lá o seu cadastro no portal elimeira.com.br, clique no ícone Rainha do Limeira Rodeio Music e vote na sua candidata preferida. Quero ver todo mundo lá, 10 de fevereiro, no Baile da Rainha do Limeira Rodeio Music com Mato Grosso e Matias. E se você ainda não escolheu a sua favorita, você tem até o dia 10 de fevereiro, dia do Baile da Rainha, até as 18 horas pra acessar elimeira.com.br, fazer o seu cadastro e votar na sua candidata favorita. Então, vote em mim e um beijo. Pra você, que é da minha torcida, aguarde o seu voto. Eu conto muito com o seu voto, eu conto com o seu voto. Super beijo. Ó, eu conto muito com a votação de vocês, eu conto com o seu voto. Vote em mim. Vote em mim. Conto com o seu voto. Eu preciso muito do seu voto. Preciso muito da sua ajuda. Um beijo, conto com o seu voto.